E aí, gente, se tem algo de ruim que acontece no Nordeste, não é, minha gente? Mas olha só o caso de hoje. Aconteceu no Maranhão, numa cidadezinha chamada de Coruatá. Duas alunas foram expulsas da escola. Vamos ver agora o porquê dessa expulsão. Vamos conhecer junto com a gente. Vamos lá! Eu fui pra escola. Eu não tava nem aí porque eu tava indo com a minha sapatilha cor de pele, porque podia entrar com sapatilha. Tá, peraí. Que diabo é sapatilha cor de pele? Existe essa sapatilha? É? É. Tá, sapatilha é cor de pele, é cor de pele, né? Eu não sei se a bicha é transparente, é só a meia. Não, é a sapatilha mesmo lá, de borracha e plástico. Tá. Então é a sapatilha. A menina foi pra escola, mas não pode entrar com a sapatilha, né? Vocês veem que as bichas são bem humildezinhas. Neste exato momento a criatura ainda olha pra tela. Eu podia entrar com a sapatilha. Vocês viram a pose dela aí, né? Ela deu uma olhadinha pra tela e aí fala, opa, tô aqui, hein? Tá me vendo, não? Vamos dar sequência e conhecer essa história. A menina já começou a ser curioso porque o fato parece que tem a ver com a sapatilha cor de pele. Aí eu fui pra escola. Aí quando eu cheguei na porta, no portão, o vigia me parou, o porteiro me parou. E disse que eu não podia entrar com aquela sapatilha. Perguntou se eu tinha permissão pra eu poder entrar com aquela sapatilha. O diabo de vigência era o dono da escola. O vigia me parou. A menina perguntou se ela tinha autorização pra entrar com a sapatilha. Gente, não precisa não de autorização pra sapatilha não. Calçado é calçado. Existe um uniforme, né? Tem que ser branco, tem que ser azul, lalalalá. Agora, o sapato? Autorização pra entrar com o sapato? É a escola militar? Não, né? Tá. Não. Pois então, agora você vai pra fora. Aí eu fui pra fora. Aí eu perguntei pra ele, eu disse assim, que hora que a diretora chega aqui na escola? Só umas 10 horas. Olha aí, a criatura chegou, a diretora nem na escola tava. Quem manda na escola é o vigia, quando a diretora não tá. 10 horas a mulher ia chegar, a bichinha tava lá desde cedo, hein, da manhã. Então, 10 horas não dá de eu ficar esperando aqui até 10 horas. Aí eu pão, fui pra casa da minha professora que... Quando eu tava no nono, aquela minha professora. Eu fui pra casa dela, eu disse assim, professora, eu não entrei na sala de aulas. Por que, meu filho, eu disse assim, manda a minha sapatilha? Porque é cor de pele. O banco, ela tinha alguém que se apoiar, né? Ela foi numa escola, na casa de uma professora, que a bichinha acolhida, né? Ficou na casa dessa professora aqui pra contar a sua versão também dos fatos. Ainda bem que ela tem alguém, né? Aí eu disse, pô, então, se eu manda a sapatilha, depois eu tenho uma aqui. Ela é a Pam e me deu a sapatilha dela. Só que a sapatilha só cobria atrás, não cobria todo o pé. Ela estava mostrando meus dedos por lá de fora. Aí, quando eu cheguei no portão, o vigia disse que eu não podia entrar, porque não era uma sapatilha completa. Só estava mostrando essa metade. Pera aí, me confundi, foi tudo agora. A sapatilha mostrava os dedos por lá de fora. Que dia, porque a sapatilha não é tampada, não. Estava cortada a frente da sapatilha. Aí, eu voltei, fiquei no calçadão. Aí, fiquei esperando o ônibus, porque o ônibus só sai de lá 11h30. Fiquei esperando o ônibus. Aí, demorou pouco, meu cunhado passou. Aí, se tu não quer que eu te leve, não, eu disse assim, então tá, eu vou contigo. Aí, ele me levou com ele. Gente, o bom desse tudo é a cara da irmã dela do lado. Parece que ela está ouvindo uma vibe ali de Maria Bethânia, uma música de Roberto Carlos, Amor da Minha Vida. Sei lá, ela está numa vibe tão legal enquanto a irmã dela conta a história. Que parece que vai ser uma história longa, né, minha gente? Que o negócio era uma sapatilha, uma expulsão de escola e a história está fluindo. Está fluindo, vai fluindo. Quando eu cheguei em casa, disse assim, mãe, eu não entrei na sala de aula. Eu falei logo para a mãe, senão a mãe ia pensar que eu estava gazeando a aula. Que diabo é gazeando, menina? Gazeando é gazetar, né? Aqui em Rondônia fala gazetar. É, no Maranhão é gazear. Hum, gazear a aula. Olha aí, menino, não vão gazear a aula. Aí, eu contei para a mãe. Aí, no dia seguinte, a mãe foi na secretaria conversar com a diretora, na diretoria, conversar com ela. Aí, a mãe começou a conversar com ela e ela alterando a voz dela, querendo aumentar mais a voz dela que a da mãe. Aí, eu só sentada, só escutando. Ela disse assim, olha aí, ó. Como a senhora é tão errada que a sua filha não está falando nada aí. Eu estava só escutando. Vocês veem que a mãe foi ali, né? A mãe foi lá e já falou, eu vou logo lá fazer um barraco, porque minha sapatilha vai entrar dentro dessa buceta dessa escola, não é? A bichinha foi lá, foi enclincar lá. E ela ficou caladinha, viu? É uma menina educada, gente. A sua filha é muito errada. Eu estava vestida numa roupinha, eu estava num shortzinho. Essa daí não é roupa de vir para a escola, não. Mas eu não estou na sala de aula, eu só vim conversar com a senhora. Eu falei para ela que eu só ia conversar com ela. Então, peraí, ela foi no dia seguinte, então já não ia mais com o uniforme, né? A bichinha já perdeu um dia de aula por causa de sapatilha, não é? No dia seguinte, ela não tinha que ir, não era para estudar, não. Ela foi para catar confusão na escola. Ela foi para tomar satisfação com a diretora, que não chegou no dia antes, às 10 da manhã. A bichinha foi embora. É. E aí, então, minha filha, mas aí a bichinha já deveria ter ido, era para estudar, já com o uniforme. E a sapatilha, ou a sandália, não é? Aí ela foi de shortinho e casar em criança com a diretora. Aí a minha mãe disse assim, ó, tá bom, não quero conversar mais com a senhora, não, porque a senhora não entende nada. Aí a minha mãe pan saiu. Quando eu fui quarta-feira para o colégio, aí ela disse que podia ir de calça azul, então preta. Aí sapatilha preta, então azul. Aí eu fui. Aí quando eu cheguei na porta, o vigia me parou, disse que eu não podia entrar. Ah, então existe uma cor para a sapatilha. A sapatilha tem que ser preta ou azul. Essa é a versão da irmã dela. Aí eu fui, fiquei lá fora. Aí não deixaram eu entrar de jeito nenhum. Aí a minha mãe foi e reclamou também. Aí ela começou a escambar a minha mãe de todo nome. Aí que diabo é escambar a mãe? Ela pegou pelo pescoço e... Pra dar uma escambada ali. Que diabo é escambar a mãe, minha gente? É, quebrar o pescoço e dar uma porrada. Que diabo é escambar? Ai, que delação. Vai! Minha mãe era uma louca, tinha que fazer um brióculos. E agora brióculo? Que diabo é brióculo? Tem que fazer um brióculo? É óculos, será o nome pra brióculo? Que diabo é crioco? Deixa rolar essa merda aí, que agora tá tudo é doido. Mas ela disse que podia ir de calça preta. E ela fez isso, não deixou eu entrar de jeito nenhum. Isso é diretora da escola? É, a Virginia. Ela disse que minha mãe era uma louca. Aí hoje, ela disse que não deixou nós, expulsou nós. Aí começou a dizer que minha mãe, não sei o que, começou a falar um bocado de coisa lá. Ela disse que não, expulsou nós, senão não ia estudar mais de jeito nenhum. Aquela escola, ela disse que minha mãe tava desacatando ela, não sei o que. Mas eu falei pra ela, mas a senhora, a senhora que não ouviu minha mãe. Porque minha mãe explicou tudo pra ela direitinho. Que a gente mora longe. A gente acorda às 5 horas da manhã pra gente poder pegar o carro, o ônibus. Ave Maria, a bichinha foi pra escola com sapatilha, menino. Olha só a hora que a bichinha sai de casa. 5 horas de manhã. Vai pegar o ônibus, vai pegar o ônibus, vai pegar a jumenta lá. Que o Maranhão já jumenta, gente. No Maranhão usa jumenta. E aí vai pra escolinha da bichinha. Aí por causa da sapatilha, com o dedinho de fora, não poder entrar. Ô, meu Deus. E ainda ficou... Como é que era o nome? Brioca? O povoado Limão, deve ser a cidade do lado de Coruatá, né? A bichinha sai de 5 horas da manhã, vai pro negócio do Limão e vai pra lá. E a mãe dela já tá linda. Será que tá algemada, gente? Vamos ver. 3 quilômetros de distância. Aí ela disse que pode ser do Cafumbó, não sei da onde, que ela não tá nem aí. Ela falou desse jeito. Que diabo é Cafumbó agora? Pra mim, é engraçado que eles têm um dicionário ali, né? Na entrevista. Porque era Brioca, era... Agora Cafumbó, Cafumbó. Vá pro Cafumbó. A pessoa joga a manhã no lugar desse. Aí, Limão, do Cafumbó. Já fica sem estudar. Só pode ser. Porque naquela escola a gente não pode estudar mais. Todo mundo não gosta dela. Porque ela fica chamando um menino. Fala de todo um menino lá do colégio. Aí lá no colégio, se um tá com o pé doente, vai só com o pé de sapato e o outro vai descalço. Vocês veem que a diretora, além de tudo, é fofoqueira, né? Ela cuida da vida dos alunos. Ela fofoca sobre os alunos. E ninguém gosta da bichinha. Aí se você tá com o pé doente e o outro não, tem que ir com o pé doente com a sapatilha e o outro descalço. Olha, já viu um negócio desse? Nós tava estudando, ela foi, tirou nós lá de dentro. Diz que era pra nós, da sala de aula. Aí ela disse que era pra nós pegar nossas corras e ir embora. Aí nós fizemos também. Só fizemos entregar o livro e saímos também. Aí a bichinha já tava até estudando. Mas a diretora foi lá e mandou embora. E a bichinha deixou até os livros, gente. Ô, meu Deus. Ela já tava gravando a nossa conversa todinha, porque ela disse que ela ia gravar a nossa conversa e que nós podia começar a xingar ela, xingar ela, não sei o quê. Eu falei pra ela que a gente não ia fazer uma coisa dessa, que a gente não é assim. Pelo menos minha mãe ensinou educação pra gente. Viu, a bichinha é porreta. Tava lá filmando, ela ia se concentrar e as bichinhas tão educadas. Já no final das aulas, minha filha entrar de... Fia, minha Fia. É a filha dela, né, gente? A gente acha que Fia é marido do Fio. Mas não é. É filha. Tá? É ser expulsa da sala de aula por causa de uma mãe que vai conversar com uma diretora. Isso aí, eu acho que... Isso aí não é de uma diretora. Uma diretora dessa tem que sair da sala de aula dos alunos, porque ela não serve pra ser uma diretora. Peraí, a diretora tem que sair da sala de aula dos alunos. Então a diretora dá a aula? É? Ué, mas se ela sair de dentro da sala... E ela tem que ficar na sala da direção. Claro que é. Lá na escola que eu trabalho é assim. A bichinha tem que sair da sala de aula dos alunos. Ela é a professora. Tá vendo? Ela não é diretora. Deve ser aquelas escolinhas miudinhas, né? Que às vezes o diretor é o merendeiro, o bichinho é tudo também, né? É, deve ser. Eu peço, mãe de família, vocês que têm seus filhos nessa escola, não deixem essa diretora hormilhar os filhos de vocês, porque isso aí é muito doído. Pra uma diretora expulsar um aluno, um aluno tá na sala de aula, como aconteceu com essa minha filha aqui. É, gente, foi isso, né? Aconteceu lá em Coruatá o caso do Maranhão. As meninas foram expulsas por causa da sapatilha, cor de pele, com o dedo pro lado de fora. Foi no dia seguinte brigar com a diretora, em vez de ter ido estudar, e quando ela foi estudar, a diretora mandou sair da sala, porque as duas foram expulsas, porque a mãe foi conversar com a diretora na escola e tomou satisfação. O Lelele foi grande, mas a mãe está muito frustrada, está se sentindo hormilhada, ela tem que comprar um brióculo, e foi babado. Babado é confusão, e as bichinhas estão sem estudar, minha gente. Tem que arrumar a vaga agora pra menina. Tá? É isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like aqui no cantinho, se inscreva aqui pra ativar o sininho, e dá dica aí, dá ideia de qual vídeo vocês querem que a gente faça avaliação, que a gente comente sobre eles. Beijo!